O Prêmio Planeta Campo quer reconhecer produtores de todos os portes. Por isso, a premiação irá contemplar agricultores e pecuaristas de pequeno, médio e grande porte, bem como agroindústrias, de acordo com o faturamento dos negócios, seguindo os mesmos critérios do Conselho Monetário Nacional. Sendo assim, serão considerados pequenos produtores aqueles que faturam até 500 mil reais por ano. Já os médios produtores são os que faturam de 500 mil a 2 milhões e 400 mil reais por ano. E os grandes produtores são definidos como os que faturam acima de 2 milhões e 400 mil reais anualmente. Já para a categoria das agroindústrias, serão considerados negócios que faturam mais de 2 milhões e 400 mil reais por ano e que também possuam diversas unidades produtivas, além de atuar com o beneficiamento da produção. Então, inscreva-se, independente do tamanho. A seleção dos participantes levará em consideração as limitações e desafios relacionados ao tamanho de cada produção. Assim, o resultado será coerente com a realidade do agro brasileiro. Participe e seja reconhecido agora pelo que você faz para o agro do futuro. E aí Legenda Adriana Zanotto